Música Empresa aqui de Varginha mesmo, tá? O Cadócio está no mercado com esse derrissador aqui, ó Que é só essa peça que compravam na roçadeira aqui Ela vem hoje universal para qualquer roçadeira do mercado Tem um estilo, tem um aquarno, uma roçadeira de outra marca Você vai comprar só o derrissador Você encontra hoje em sul de Minas, Orda Mata, São Paulo, que você já tem São que também já tem revendo E também, também, o derrissador completo Cadócio está importando esse motor da Itachi Motor 2 tempos, tem esse 27 cilindrados que é 1.3 HP E esse 24 cilindrados que é 1.3 Motor 2 tempos, já falei com mistura de óleo 2 tempos Soprador manual, 24 cilindrados, 1.2 HP Com velocidade de vento até 320 km por hora São só esses três que a gente vai mostrar pra vocês aqui Mas tem esse soprador costal, são 43 cilindradas Tem o atomizador também, que é o mesmo motor do soprador costal Porém, ele faz o serviço de foliar e joga granulado E roçadeira tem também as costais pra fazer roçação Pra botar aquele aspirador, o kit que a gente poder botar Tem tudo isso lá no stand, só pra gente misturada Só pra fazer o básico aqui, pra mostrar pro pessoal O derrissador trabalhando, certo? Mas é só isso que a gente vai mostrar pra lá Não sei se vocês vão olhar, mas o kit de construção De dar uma passadinha no stand, então vocês virarem com o vento lá O que é que a gente vai mostrar? Vamos lá. 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 Vamos lá.